Bom, gente, hoje pode ser o dia, né, mano? O dia da gente pegar a nossa Double Passiva Secreta. Bom, pra isso, a gente vai ter 552 tentativas, então é uma chance até que boa. Porém, ainda assim, é uma chance que precisa de sorte, tá? Então, se não vir, é normal, tá ligado? No caso, só seria diferente mesmo se viesse, né? Fora das estatísticas aí. Mas, galera, tem uma coisa também fora a Double Passiva Secreta que eu entro, assim, em questionamento, né? É porque seria muito útil pra mim. E seria nada mais, nada menos que o Draconic, galera, que é uma passiva Mythical. Que, mano, o nosso querido Kaido aqui poderia muito bem ser um utilitário pro nosso time. Então, ajudar a gente nas dungeons aí. E, no caso, se eu tivesse ele com o Draconic aqui e o nosso time de Draconic junto, a gente teria dano e muito multiplicador de drops, né? Então, isso seria muito bom. Ah, e tem gente que já falou, assim, nos comentários, inclusive, eu li. Falei que você tá chamando o Barba Branca de Kaido? Não, galera, é que é assim, mano. Esse daqui é um Kaido, só que ele tá com a aparência de Barba Branca. Que, às vezes, vem de fora, assim, não sabe, né, mano? Porque, assim, é meio estranho, realmente, chamar um Kaido de Barba Branca ou Barba Branca de Kaido. Mas é isso, né, cara? Então, a gente vai tentar. Só antes disso, eu quero ver um negócio aqui. Inclusive, mano, se você é novo e quiser se inscrever no canal, são vídeos todos os dias. E olha só, galera, já chegou aqui no nível máximo. Ah, e não se esquece de ativar o sininho das notificações aí, velho, pra você não perder os vídeos, né? Porque, tipo assim, às vezes você esquece. Como são três vídeos todos os dias, mano, até eu mesmo esqueço de postar, né? Tô brincando, tô brincando. Não, eu posso sim, direitinho, ó. Eu acho, às vezes. Às vezes eu falho, velho. Eu sou humano, né? Mas, ó, o outro personagem aqui, beleza, mano. Já temos aí mais três personagens level cap pra usar de feed. E, cara, a gente tem uns secretos aqui que dava pra fazer Double Draconic também, né? Exemplo, esse daqui dava pra fazer Double Draconic, esse Flaming Hero também, esse Jogamesh. Eu queria realmente fazer eles Double Draconic. Então, pra isso, né, eu vou tá farmando bastante Passive Token também. E vamos começar essa brincadeira aqui então, galera. Ah, na verdade, antes disso, eu não posso deixar minhas incubadoras vazias, né, velho? Então, eu vou ter que deixar, no caso, algum personagem. A gente tem esse Nameless aqui. Eu só tenho duas. Será que eu consigo pegar mais duas rapidão? Vamos ver, mano. Vou ativar aqui o time de Lucky. Vou colocar também uma Lucky normal, ó, beleza. Auto Cell tá ativado? Tá ativado agora. E toma ali Multi Open. É, já não veio de primeira, né? Também não pode ser tão fácil assim, eu acho. Bora lá, mais um Multi Openzão e mais nada. Quer saber, mano? Vou ativar um Super Luck. Tô nem aí. Agora tem que vir, velho. Nossa, não veio. E nada de novo. Ô, jogo, facilita aí pra gente, mano. A gente precisa de uns secretos aqui. Se bem que não precisa ser do Último Mundo, né, velho? Vamos tentar pegar o Dinamek aqui mesmo, que é bem mais fácil, cara. Eu não sei porque eu tava tentando lá. Se bem que o Dinamek parece que não tá querendo vir também, não, velho. Vou abrir umas estrelas normal. Vai que vem no Spin normal também? Vem um Mythical Shine ali no Spin normal, né? A gente quer mesmo o secreto, velho. Olha, nem a Dinamek tá querendo vir, gente. É só porque eu preciso logo do negócio? Ó, toma ali Multi Open. Por favor, vem logo. Cara, não vem secreto, mano. Que isso? Rapaz, tá complicado, viu, gente? Aí, veio o primeiro. Boa. A gente só precisa de mais um agora, cara. Só mais umzinho e... Não. Agora, não também. Ô, maravilha esse jogo, né, gente? Ô, joguinho bom. Eu adoro isso. Aí, veio. Boa. Oxi, inclusive eu ganhei um upgrade aqui. Eu nem tinha pego esse upgrade. Verdade, mano. Bora vir pra Hunter x Hunter agora, galera. E... Oxi, por que eu tô fazendo aqui? Na verdade, eu preciso transformar em Shine só. Então, beleza. Ó, a gente vem aqui e coloca Pink. A gente coloca ele. 99 frutas. Converte. Aí, ó. Primeiro já foi. Beleza. Agora, coloca mais um aqui. E foi também, perfeitamente. E agora, é só colocar essas secretas novas aqui. Inclusive, eu nem vi ela Shine ainda. Vamos ver, ó. Nossa, fica maneirinha, hein? Vou ver a aurazinha dela, como é que fica depois. É, ó. Perfeito, galera. Temos os dois personagens aqui também de Nameless. No caso do secreto novo. E, cara, deixa eu desativar o efeito Ultra Performance pra gente ver a aura dela, mano. Olha só, galera. Fica bem bonita, né, mano? Bem bonita mesmo. Mas, vamos colocar aqui na incubadora pra não perder XP, tá? Colocar ela aqui, ó. Incubate. Incubate nessa outra também. Agora esse, mano. Nossa, esse tá nível 2, galera. Até legal. Nossa, eu só coloquei na incubadora e já foi pro 350, tá ligado? Olha só isso, mano. Evolui realmente muito rápido, cara. Eu coloquei, tipo, Insta na incubadora. Olha. Vou mostrar esse outro pra vocês, ó. Ele tá nível 1, né? A gente foi colocar na incubadora e já vai pro nível 340, 342, 350. É muito rápido, galera. É muito legal de ver isso. Mas agora, vamos pro que interessa. É o assunto do vídeo de hoje, né? Então, só bora aqui, ó. Colocar o Kaidozão. Auto-Reroll. A gente coloca aqui, ó. Draconic. Só pra ver, né? Considerar. Time Lord. Protagonista. Monster. E a nossa querida. Passiva secreta. Bora lá, cara. Auto-Reroll. Start re-rolling. E é isso. Agora é só esperar, mano. Só esperar mesmo. Porque vai demorar, galera. Pra gastar 550 passivos tokens, mano, realmente vai demorar. Vamos ver os primeiros spins aqui. Vai que já venha, né? Bem rápido, assim. Vai ser muito legal, mano. Cara, na verdade, se vir gastando todos esses passivos tokens, já vai ser muita sorte, galera. Muita sorte mesmo, tá? Porque pra ter uma chance boa de pegar passiva secreta, é recomendado, assim, uns 2k de shard, né, galera? Uns 2k, realmente. Pra ter aquela chance boa. Agora, 500k, véi. Simplesmente um quarto disso, né? Então, aqui é só com muita sorte mesmo, gente. Só que eu confio. Não sei vocês. Vou deixar girando um pouco. Já, já eu tô de volta com resultados. Pra ver se veio alguma coisa também. E é isso. Até daqui a pouco. Tá, galera. Eu voltei aqui, mano. Já foi basicamente 50 e poucos rolls, né? A gente tá com 500 certinho ali agora. E, cara, veio bastante passiva mythical. Mas... Eu esqueci de fazer uma coisa. Na verdade, eu preciso testar de novo se tá funcionando direito agora, né? Eu lembro que eu tava tentando colocar meu personagem aqui pra fazer Limit Breaker. E não tava dando, velho. Então, vamos ver aqui certinho agora, mano. Se tá funcionando isso. Vou colocar esse do meio aqui, né? De Draconic. Este e este. Por favor, que funcione isso, cara. Na moral, mano. Ó, vamos ver se tá funcionando. Tá funcionando. Ó, não saiu ainda. Isso é um bom sinal. Beleza. Agora tá funcionando, cara. Antes não tava dando pra colocar ele na Limit Breaker, mano. Não sei porquê. Que que tava acontecendo. Mas, ó, galera. Nosso outro, velho. Ele já tá quase terminando, né? Falta 3 dias. Só que isso com o evento de time é muito rápido. E a gente tá em busca aí de fazer os Double Draconic, né? Inclusive, a gente já fez o primeiro. Mas, beleza. Agora a gente pode voltar a gíria passiva sem problema nenhum. Que eu realmente queria já deixar lá fazer a Limit Breaker, né? Pra dar aquela acelerada. E a gente tá com 500 passive tokens certinho agora, mano. Só bora, cara. Start re-rolling. E será, velho? Que a gente vai ter o nosso primeiro Double Passiva Secreta? Ia ser doideira, galera. Doideira mesmo. Só que como eu disse pra vocês. Eu acho que um Draconic aqui ajudaria muito a gente também. Ele seria um personagem de dano. E utilitário também, né? Ajudaria aí com Draconic. Falando nisso. Eu acho que a próxima passiva secreta. Seria uma passiva secreta de drops, né, galera? Porque simplesmente tá tendo a de time. Tem a de upar mais rápido. Daqui a pouco vai ter uma, sei lá, velho, de 3x drops, mano. Ia ser doideira, né? Ó a passiva secreta? Não vai passar, mano. Não vai passar, né? Tá? É, estabilizou aqui no Reach. É bom demais. Mas é isso mesmo, mano. Essa sofrência aí, velho. Voltei a ficar olhando aqui. E aí, se vem alguma coisa, eu já volto o vídeo. É isso, gente. Até daqui a pouco. É, galera. Se eu voltei aqui, vocês já estão ligados, né? Mano. Pegamos uma passiva secreta. E assim, galera. Não foi qualquer passiva secreta, mano. Foi uma passiva secreta que foi bufada. Então, eu quero muito ver como que ela tá. E a gente conseguiu, velho. Nada mais, nada menos que protagonista, né? No nosso Kaido aqui. E olha só como que ele tá, mano. Olha só os efeitos dele aqui, né? Bom, velho. Vamos testar rapidão, velho. Ele tá nível 365, esse Kaido, né? E, velho, ele tá com um double passiva secreta, galera. Vamos tá comparando com o Luffy Gear 5? Lembrando que tá com muito mais, né? De dano base aqui. Inclusive, o protagonista. O que que ele faz, velho? Ele vai deixar mais fácil de upar o personagem. Vai aumentar também mais 5 level cap. Então, a gente pode deixar ele nível 380, esse Kaido aqui. Isso é doideira total, velho. Inclusive, ele tá mais rápido, provavelmente. Porque aumenta, se não me engano, o ataque speed também. E a base da mage aumenta um pouco também, tá, galera? Então, velho. Eu vou deixar essa passiva de qualquer jeito. Eu não sei os status atualizados dela depois do buff, né? Mas vamos ver como é que tá isso daqui, cara. Comparando aí também com o meu Luffy Gear 5. Que ele está com o double flaming. Isso no mesmo level, né, galera? Tipo, praticamente aí. Um tá 364, 365. Só que um é um Kaido e outro é o Luffy Gear 5, velho. O Luffy Gear 5 é muito mais forte. Mas bora ver então, velho. Coloquei pra atacar aqui. Liguei o contador. Bora ver, cara. Eu não vou tá colocando autoclicker, tá, galera? Então, tipo, o teste vai ser literalmente assim mesmo. E eu quero ver como é que vai ser isso, mano. O grande buff da protagonista é que realmente a gente vai poder upar o personagem bem melhor. Né? Vai conseguir deixar ele level cap sem problema nenhum. E, na verdade, acima do level cap, né? Que seria o nível 380 aí. E, beleza, mano. Terminou o contador ali. Ficou com 21.3z. Bom, bora ver o Luffy Gear 5 agora, né, galera? Provavelmente ele vai pegar bem mais, né, gente? Olha isso, mano. Tipo, cada tapa tá dando 8z. A base da mage dele tá muito maior, tá, galera? Inclusive, o Fleming, ele multiplica a base da mage mesmo. Só que a gente vai fazer um teste depois. E vamos ver quanto que vai upar esse personagem com o protagonista agora. E eu quero ver a diferença aqui de DPS também, tá, galera? Porque, mano, se não for tanta diferença assim, vai ser muito interessante isso. Lembrando que eu tô comparando também um personagem que tá com duas passivas secretas, tá, galera? Então é meio complicado, né, mano? Na verdade, uma coisa compensa a outra, né? Porque o Luffy Gear 5 é muito mais forte que o Kaido. Então, tipo, um é 820, o outro é 1.400, tá ligado? É quase o dobro aí, velho. E, ó, o DPS ficou 27.3z, galera. Não foi tanta diferença assim, velho. Vamos ser bem sinceros. E, cara, agora é a hora da verdade, mano. Vamos ver quanto que é esse personagem. Opa, com um personagem nível 375, ele já vai pro 375, velho. Olha isso, galera. Que loucura, mano. Agora, vamos ver. Esse mesmo personagem pro Luffy Gear 5, 364, vai pro 372. É, galera, parece que não, mano. Mas isso é uma grande diferença, velho. Inclusive, eu vou fazer o seguinte já. Vou usar de feed, né? Esse personagem vai pro 375 aqui. E olha a base da Mage, mano. Já foi pra 4.9z, galera. Doideira, mano. Isso é muita doideira, cara. E, tipo, quase o povo 376. Se eu usar mais um de feed, galera, vamos ver pra que nível ele iria. 379. Vamos tá fazendo isso, mano? Eu vou fazer isso, velho. Na moral, vou fazer isso. Pronto. 7.7z na base, galera. Isso aqui é doideira, tá? Isso daqui é doideira, mano. Olha esse personagem, velho. Bom, falta bastante pra upar, né? Eu acho que mais um personagem de feed ele uparia. Deixa eu ver se ele uparia realmente, mano. Com mais um personagem de feed. Eu acredito que sim, tá? Realmente, uparia aqui pro 380. Só que deixa eu fazer um teste, mano. Se eu ir na incubadora aqui, deixa eu ver quanto tempo ele ficaria aqui na incubadora, tá, galera? Vou fazer o Ifidral desse. Oxi, já tava level máximo, inclusive. Mas, ó. Vamos colocar Incubate. E 5 minutos. Em 5 minutos ele upa pro nível 380, galera. E detalhe, isso é 5 minutos. Mas se a gente vir aqui pra Time Chamber e equipar o nosso time de Time Lorde, isso vai ser mais rápido ainda, mano. Inclusive, eu não sei por que eu não tô equipando o time de Time Lorde certo. Então, calma aí, velho. Agora sim. Deixa eu excluir isso aqui, inclusive. E colocar outro de Time Lorde. A gente muda o ícone aqui, né, galera? Então, tipo, vou colocar... Deixa eu ver. Colocar esse aqui mesmo, né? Esse ícone. Beleza. Salvamos aqui o Time Lorde. Agora tá 10x mais rápido. Vamos ver como é que tá nosso caído lá. É, assim, não mostra o tempo, né? Mas deve tá quase upando, né? E o nosso Luffy Gear 5 com Lightspeed. Ele está aí, ó. 23 horas faltando. E, velho, realmente, mano. Os personagens secretos Shine já foi tudo pro nível 375, velho. Cara, que isso? Tá upando muito rápido, velho. Isso é doideira. A gente vai conseguir deixar tudo level cap sem problema nenhum, né, manos? Será que já upou, velho? Deixa eu ver aqui, ó. Faltar 2 minutos e 50 ainda. Beleza. Enquanto isso, sabe o que eu posso fazer? Eu vou tirar aqui da incubadora esses personagens, né? O Withdrawal aqui, beleza. O Withdrawal nesse também. E o Withdrawal nesse. Porque a gente já tem muito XP aqui, né, pra usar também. A gente pode upar o nosso Luffy Gear 5. Inclusive, eu vou tá fazendo isso agora, galera, ó. Eu já vou usar esse aqui de feed pra esse. E vai pro nível 372, beleza, ó. 7Z de dano, mano, doideira. Bora usar de feed pra esse outro. Vai também aqui já pro 371. Quase upando 6.19Z. A gente usa essa outra de feed. Vai pro 371 também, ó. Quase upando, velho, os dois. E agora a gente usa mais um de feed. Beleza, mano. Já deixamos todos 371 e esse aqui 372. Só que, na real, esses 371 eu vou upar mais uma vez. E, ó, cara, vai pra 374, mano. 8.69Z de dano, beleza. Agora deixa eu tá fazendo o seguinte, mano. Eu vou usar mais um de feed. Ou tem outro de feed pra usar? Ah, tem, ó. Esse aqui, beleza. A gente usa de feed pra esse outro, mano. Vai pro 374 também. Perfeito demais, mano. A gente aumentou já muito o nosso dano aqui, tá? Nessa brincadeira. Será que já upou aqui o nosso Kaidozinho? Ainda não, mano. Dois minutos mesmo. Quanto tempo será que esse Luffy Gear 5 aqui upa de nível? 372. Eu acho que vai ser bem rápido também, hein, galera. Deixa eu vir aqui pra segunda incubadora. E colocar ele. Incubate. Beleza. Dois minutos, mano. Mesmo tempo do Kaido ali. Mas, gente. Eu acho que, basicamente, esse foi o vídeo, velho. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando que são três vídeos todos os dias. Então, se você quiser continuar acompanhando, mano. Não se esquece de se inscrever. E não percam o próximo vídeo aí, vai. Que eu vou estar fazendo algumas comparações. Tamo junto de mais. Um forte abraço. E tchau.